E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Tô começando mais um vídeo no canal, né, cara? No vídeo de hoje eu vou passar aquela configuraçãozinha insana de sempre. E hoje, cara, o vídeo pra linha Moto G, tá bom? Então, só fica ligado no vídeo, pega a configuração e teste no seu celular, tá bom, cara? Lembrando, se você tiver qualquer crítica sobre a configuração, como por exemplo, cara, se você achou que ela tá pinando, que ela tá grudando no peito, cara, me diz aí, eu vou tá te dando uma recomendação pra você tá resolvendo esse problema, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Antes de tudo, cara, eu só quero pedir pra vocês terem atenção, porque tem muita gente que entra no vídeo, pega só a DPI, o tamanho do botão e a sensibilidade e acha que vai funcionar, né, cara? Você tem que pegar a configuração completa, tá? Não é só a sensibilidade, o botão e a DPI, você tem que tá pegando a opção do ponteiro do mouse grande, tem que saber como ela fica, o tempo de permanência, as escala de animação, o tamanho da fonte e o atraso a manter pressionado, tá? A velocidade do ponteiro também, né, cara, são essas as opções que você precisa alterar, você tem que me deixar todas elas certinho pra você conseguir dar a capa de boa, tá? Então é isso, e bom, uma dica que eu sempre passo pra vocês, que eu quero tá reforçando aqui pra você não tá tendo nenhum problema com a sense, né, é sobre a velocidade do ponteiro, tá? Vocês vão tá deixando ela no máximo pra configuração que eu vou passar no vídeo, mas se você for testar na hora e acabar pinando, né, porque você puxa um pouco mais forte que o normal, cara, você pode simplesmente tá botando no meio que vai resolver, tá? Essa mudançazinha costuma quase sempre, cara, tirar aquela pinadinha da sua sensibilidade. Por exemplo, você vai dar um capa de carapina assim, ó, e acaba passando da cabeça, tá? Às vezes se você colocar no meio, você consegue resolver esse problema, então só lembra dessa dica aí quando você for testar a sense, porque pode ser que ela te ajude. E, bom, cara, não pediu like até agora, eu acho, né, então se você ainda não deixou like, vai deixando aquele seu likezão insano, vai ajudar demais com o canal, tá bom? Ativa o sininho também, cara, vai fortalecer mais ainda se você puder fazer os dois, mas é isso. Bom, só quero tá falando uma última coisa pra vocês aqui antes de ir pras dicas, que é pra vocês estarem passando no meu canal secundário, tá? Se você puder dar aquela forcinha lá no canal secundário, vai ajudar demais, tá bom? Então é isso, eu vou deixar o link no comentário fixado, se eu lembrar, né, cara, porque eu costumo esquecer. Mas, caso eu esqueça, você pode estar lá na aba comunidade do canal, que vai tá lá o último vídeo que eu divulguei lá, tá bom? É isso e bora pra parte das dicas. Bom, galera, começando aqui a parte das dicas, tá? Eu vou começar pela dica que eu considero a dica mais importante e que você precisa prestar atenção, tá bom? Então, cara, basicamente vai ser sobre uma parte do seu botão de atirar. Então, vai ser um truquezinho que você pode estar usando aqui pra fazer a sua sensibilidade ficar melhor ou pior. Vai depender de como você usa, né? Então, basicamente, cara, a dica é basicamente você estar mexendo na altura do botão. Bem simples mesmo. Se o seu botão, cara, se a sua sensibilidade estiver grudando muito o peito, basicamente, se você colocar o botão um pouco mais pra baixo, provavelmente vai melhorar, tá bom? E o contrário é a mesma coisa. Se estiver pinando muito, você pode subir o seu botão um pouquinho pra cima, que também vai melhorar, tá bom? Então, é uma coisa muito útil, cara. Se você observar aí, de vez em quando eu acabo alterando a altura do meu botão, mas eu sempre deixo ele numa altura mais ou menos, né? No meio termo. Eu nunca deixo ele muito embaixo ou muito em cima. Se bem que, de vez em quando, eu coloco ele bem embaixo, assim, mas eu sempre mudo, entendeu? Então, eu recomendo você usar mais ou menos entre essa altura e essa altura aqui, tá? O seu botão de atirar. Não tenta deixar ele muito, um pedaço fora da tela ou algo do tipo, porque, cara, pode até que fique bom pra você, né? Dependendo de como você puxa. Mas, costumo fazer só assim se ela ficar sambando em cima da cabeça, entendeu? Então, se você regular a altura do botão certinho, ela não vai ficar sambando na cabeça toda hora. Até vai de vez em quando, né? Porque toda a sense pina, de vez em quando, não tem o que fazer. Mas, enfim. A segunda dica é você pegar esse botãozinho aqui, ó, e colocar ele, basicamente, ou em cima, assim, no meio, ou meio de lado aqui no seu botão de atirar, tá? Isso aqui é, basicamente, pra você usar com arma de um tiro, tá? Pode fazer a sua sensibilidade pinar menos aí. Então, se você configurar certinho, é uma dica boa também. Mas eu não utilizo, né, cara? É só pra quem quiser testar aí. Outra coisa legal, cara, é aqui nas informações de companheiro. Quando você for jogar um x1zinho aqui com seu amigo, cara, se você não quiser perder, aquele x1zinho tira o gelo, né? E você não tá conseguindo dar capa colado, você pode botar essa opção no clássico. Às vezes, ela ajuda a subir capa colado. Não vou garantir pra vocês que vai fazer isso, né? Mas, pode ajudar, tá bom? Então, lembra disso aqui quando você estiver jogando x1zinho lá. Tenta colocar no clássico. Se não ajudar, você esquece essa opção aqui. E bora logo pra parte das dicas, cara, lá no treinamento, tá bom? Vou puxar um treinamento aqui, ó, pra tá mostrando pra vocês direitinho. Tô aqui na parte do modo treinamento, tem pra tá mostrando pra vocês mais algumas dicas. Então, a primeira, já vou tá sendo rápida aqui, é sobre posicionamento de mira, tá? Então, você vai ter duas formas principais aí. A que eu utilizo, né, que é simplesmente você botar a mira no peito e puxar, tá bom? É a que a maioria utiliza também, né, creio eu. E a segunda forma, que é puxar por baixo do pé, tá bom? Então, cara, eu não curto puxar por baixo do pé porque acontece isso aqui, ó. Quando eu puxo, eu puxo muito forte e a mira pina, tá? Puxar por baixo do pé, cara, ou você configura a sense só pra dar capa puxando debaixo do pé. Ou você tem que ter controle, né, cara? Eu não sou muito de controlar a puxada, tá? Eu sempre puxo forte. E ao invés de controlar a puxada, eu faço a sense ficar boa pra mim puxar forte, entendeu? Então, eu acho mais eficiente assim. Então, na hora de testar a sense, você tem que testar puxando ou do peito ou debaixo do pé. O que ficar melhor, cara, você vai estar utilizando. Ou o que for o seu método, né, você vai estar usando e vai estar adaptando a sense pra funcionar certinho com você. Outra coisa importante, cara, que não sei se vai ajudar muito, mas basicamente, cara, é você ficar atento. Por exemplo, quando você montar uma sense e ela estiver dando só capa no bonequinho, ó, não significa que ela vai dar capa nos outros modos, tá bom, cara? Então, você tem que estar testando aí no CS, na ranqueada, antes de saber se a sensibilidade tá boa. Por isso que eu recomendo, cara, vocês regularem a sensibilidade na ranqueada, tá bom? É mais eficiente. E se você for jogar CS, você regula no CS, tá? Porque no treinamento não faz muita diferença. Às vezes eu deixo a sensibilidade, cara, dando full vermelho com todas as armas aqui. Só que na hora de jogar mesmo, não fica aquela coisa, entendeu? Então, é uma dica também bem interessante. É, mais uma dica pra vocês também, né, cara? Basicamente, é você estar esperando o inimigo atirar, tá? Tem muita gente, cara, que vai afobado, vê o cara e já sai atirando igual louco. E aí, o amiguinho só dá dois passinhos no analógico e te mete duas balas na cara, né, cara? Por quê? Porque quando tu atira, tu fica com o braço levantado e você olha diretamente pro inimigo, né? Então, é como se você tivesse parado, né? Não tem muita diferença. Então, cara, sempre que você puder, uma coisa que é legal, né? Você faz um fake, ó. Você dá um tiro e ele vai atirar e você vai dar três capas, entendeu? Porque quando o inimigo tá atirando, é muito mais fácil de dar capa. Então, principalmente de carapinas, de deserto e de qualquer arma, né, cara? Então, lembra de esperar pra atirar quando você tiver a oportunidade. Não tem como fazer isso sempre, tá bom? Então, não tenta abusar também. Mas, é um recurso bem legal. Basicamente, cara, por hoje são essas dicas que eu vou passar pra vocês, tá bom? Nos próximos vídeos eu trago algumas dicas mais interessantes. Mas, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí. E vocês vão tá ficando aí agora com a configuração, tá bom? E, bom, galera, vou tá mostrando pra vocês uma coisa bem interessante aqui agora. Que é basicamente um truquezinho, né? Nas habilidades de personagem que vão tá facilitando na hora de você tá subindo capa. E vamos começar aqui de uma vez, né? A primeira habilidade que eu mais recomendo, né? A mais importante é a do pé de break, tá? Como vocês podem ver aqui, cara, quando você tá atirando, aumenta a velocidade de tiro em 20%. E se você atirar, cara, você pode atirar andando igual uma saracura pra um lado e pro outro. Que você não vai perder muita precisão, tá? Você vai continuar acertando os tiros. Então, você consegue atirar andando sem perder precisão. E consegue atirar e andar mais rápido enquanto atira, tá? É uma habilidade bem interessante. E você vai combinar essa habilidade junto com a baladeira, tá? Que é essa habilidade aqui, né, cara? Deixa eu achar. Então, ela vai reduzir o dano de queda. E vai diminuir o seu recuo máximo em 10% e a taxa de recuo em 10% também. Então, cara, é muito bom, cara, pra você tá jogando de AK, de AC-80 e carapina. Se você testar com essas três armas, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de subir capa. Lembrando, né, cara? O pé de break, ele faz a sua mira ficar um pouco mais leve do que antes, tá? Então, você tem que ajeitar um pouco sua sense também. Abaixar, por exemplo, a sua geral nos dois ou três. Pra você tá encaixando capa com facilidade, sem pinar nenhuma vez, tá bom? Então, é isso, cara. Testa essa combinação aí. Volta nos comentários e me diz se te ajudou a subir capa ou não, tá? Garanto pra vocês que vai ser legal se vocês testarem. Então, é isso. E vamos logo pra parte da sensibilidade. Bom, galera. Começando a parte da configuração, eu vou falar pra vocês sobre uma DPI zona insana na faixa dos 700. Começando pela sensibilidade do jogo, né? Sem enrolar muito, né, cara? A sensibilidade geral de vocês, vocês vão tá deixando de dois jeitos, tá bom, cara? Deixa no 100. Se você não curtir, é simples. Abaixa pro 91 que vai tá dando capa, garanto pra vocês, tá bom? Pelo menos na ranqueada eu posso garantir, né? Nos outros modos eu não posso garantir muito. Mas, enfim. Ponto vermelho você vai deixar no 100. Mira 2x você vai deixar no 100 ou no 94, tá bom? E a mira 4x, cara, vai depender muito do seu estilo de jogo. Vou tá dando um exemplo pra vocês. Se você usar a mira, cara, aqui no lado esquerdo, provavelmente o 100, cara, vai fazer sua mira pinar. Se você usa aqui, pode deixar no 100 que vai encaixar, tá bom? Mas quem deixa desse lado, eu recomendo não deixar no 100. Deixar sempre, cara, ou no 89 ou até mesmo no 79, tá? Costuma encaixar muito bem. E você pode puxar à vontade que a mira não vai passar, tá? É só puxar forte do seu jeito que ela encaixa. Então, lembra de fazer isso aí se você usa a mira na esquerda. Tipo de mira, você vai deixar ali em novo as informações do companheiro em transparente. Tamanho do botão, cara. Fica atento aqui porque essa parte é importante, tá? Você vai tá usando ou o 80 ou o 72, tá bom? Você pode tá usando esses dois tamanhos do outro, né, tirar. E, bom, tem o tamanho também que tá pegando, que é o de 70, mas não tem muita diferença pro 72 e 70. Então, tanto faz, né, cara? E, bom, uma dicasinha que eu quero passar pra vocês, né, é vocês estarem colocando esse botão aqui, ó, e tá tirando a transparência dele, tá? Isso aqui, cara, é só pra X1 mesmo, tá? Ajuda muito a você tá grudando a sua mira de 12, tá? Vai fazer a sua mira de 12 grudar até um pouquinho mais longe, vai pegar a capa mais fácil. Mas, então, se você é um cara que curte muito jogar X1, tenta fazer isso, tá? Não sei que você já use pro gelo, mas, enfim. É isso. A DPI que você vai tá usando é a DPI de 720, tá bom, cara? Põe 720 de DPI. Depois de colocar os 720 aí, cara, você vai lá na sua velocidade do ponteiro, põe ela no máximo. O seu ponteiro do mouse grande, você vai tá ativando a opção do tempo de permanência, cara. Você não ativa, deixa desativada o tamanho da fonte do celular. Você vai colocar no mínimo, tá bom? E, de principal, cara, são essas opções, tá? O atraso ao manter pressionado. Você vai tá deixando o atraso ao manter pressionado no curto, tá bom? E, basicamente, cara, é isso. As escalas de animação, você vai tá deixando todas desativadas, tá? Desativa as escalas de animação. E, bom, só isso que vocês vão tá alterando mesmo. Pra quem não escutou a DPI 720, eu vou tá encerrando o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e fui! E aí